Ultimamente eu só sei sofrer Até com os meus amigos briguei por você Ninguém tá entendendo o que eu tô passando Ah, como eu queria que fosse engano Mas é tão real que eu sinto por você Já faz parte da rotina, tenta te esquecer Excluí até seu número dos meus contatos Apaguei do calendário Nosso aniversário Eu não fui capaz de te esquecer até agora Do seu endereço eu passo toda hora O meu dedo coça pra eu te ligar Mas a sua indiferença vai me machucar Eu não fui capaz de te esquecer até agora Do seu endereço eu passo toda hora O meu dedo coça pra eu te ligar Mas a sua indiferença vai me atender Ou vai me machucar